Então suponho que você tenha dois candidatos, um que tem essa virtude, uma situação ideal, 50%, um que tem essa virtude, o outro que não tenha. Você percebe que aquele que tem, ele é restrito pela própria virtude, ele não pode mentir, ele não pode manipular, ele não pode prometer coisas que ele não pretende fazer, enquanto que o outro que não tenha virtude, ele pode caluniar o primeiro, ele pode inventar coisas, ele pode prometer coisas que são absolutamente impossíveis de serem executadas, oferecer coisas que bajulam os interesses pessoais dos seus eleitores, de tal maneira que uma probabilidade, digamos que a princípio os dois estivessem ali, e eu não tivesse nenhuma informação, eu poderia escolher um ou outro através do acaso, seria 50% de chance para cada um. Mas a partir do momento que esse pode tudo e esse não pode nada, essa proporção vai se tornar muito ingrata. Quem se identificaria com um homem que diz, olha, se eu assumir, a sua classe social talvez tenha que fazer um sacrifício maior, ter uma tributação um pouco maior para equilibrar o todo. Quem escolheria um homem assim, em detrimento do outro que diz, você não pagará nada, você será privilegiado. Então a situação às vezes se torna bastante ingrata na prática, da maneira como nós executamos as coisas, é uma equação um pouco incerta. Bom, e o Platão, já voltando à obra dele, na organização política da sociedade, ele chegou a comentar que os filósofos deveriam ser governantes, ou os governantes serem filósofos. Você acha que com isso ele tentava resolver esse problema dos piores estarem governando, ele queria colocar alguém bom lá, porque ele achava que assim a sociedade poderia funcionar melhor? Sim, eu imagino, claro que não podemos saber, mas eu imagino um silogismo dentro da cabeça de Platão. Porque na verdade quando você cria a sociedade, partindo do raciocínio da república, você cria uma sociedade onde cada um faz tudo aquilo que necessita para a sua sobrevivência. Depois de algum tempo fazendo isso, as pessoas começam a perceber que um tem mais natureza para, sei lá, construir casas. Ele constrói casas maravilhosamente bem, mas a sua roupa ele faz muito mal. O outro tem natureza para curtir o couro, fazer roupas de uma maneira muito boa, mas ele é péssimo construtor de casas. E assim sucessivamente, num determinado momento as pessoas chegariam a um acordo de que aquele que constrói casas poderia apenas construir casas para todos, e todos teriam as melhores casas. Aquele que faz as roupas, que tece as roupas, teria o intuito, ou a incumbência, perdão, de fazer apenas roupas para todos, e todos teriam as melhores roupas. Então cada um se dedicaria a um único ofício, que é aquele que é coerente com a sua natureza. Então provavelmente dentro da sociedade, cada necessidade humana, a natureza providenciaria um ser humano que se realiza fazendo aquilo. Certo? Só que lá pelas tantas eles percebem que além de roupas, de casas, o homem também precisa de justiça. E aí teria que procurar qual é a natureza humana que é inclinada a fazer essa justiça, executar essa justiça. Aí ele vai imaginar, imagine uma pessoa que está no poder. Essa pessoa que está no poder, ela tem acesso a muitas coisas, como nós falamos. Pode cometer todo tipo de injustiça com muita facilidade. Então nós poderíamos fazer o que para evitar que isso acontecesse? Claro que isso é com as minhas palavras, não estou dizendo que isso esteja na república, mas eu imagino assim, você teria que colocar um vigilante que vigiasse esse governante. Mas quem te garante que esse vigilante não se aliaria a ele e também se corromperia? Quem vigia o vigilante. Isso, você coloca um vigia vigiando o vigilante. Daqui a pouco um vigia é vigiando o vigilante do vigilante do vigilante. Isso vira um jogo de dominó. Quando cai um, cai em todos. Então você não resolve. Uma boa ideia seria colocar esse vigilante dentro do ser humano, sendo a sua própria consciência. De tal maneira que a sua consciência vigiasse e não permitisse a ele cair na injustiça, cair na falta de ética, cair na corrupção. Quem é esse homem que ama a verdade, que ama a sabedoria e busca a verdade, e busca a sabedoria pela sua própria natureza, pela sua própria inclinação, e não porque alguém o vê do lado de fora? Esse seria o filósofo. Porque filosofos é exatamente isso. Aquele que ama a sabedoria. Filosofilia mais Sofia. Aquele que ama a sabedoria. Então ele vai buscar a sabedoria, vai buscar a verdade, vai buscar a ideia do bem, porque essa é a sua inclinação interna, e não porque alguém o vigie do lado de fora. Por isso essa seria a pessoa ideal para conduzir esse governo. Você não precisa vigiá-lo. Ele tem dentro de si alguém que garante a lealdade a esses princípios. Por isso ele dizia que esse seria o homem mais seguro para conduzir uma sociedade. Agora, o ideal seria que esse homem primeiro demonstrasse essa inclinação. Depois se tornasse um governante. Porque talvez o governante que está lá não tenha essa natureza. Como é que você vai fazer isso nascer? Existe uma passagem que eu gosto muito, que se cita, do anedotário sobre a vida de Sócrates, sobretudo em Xenofonte, que no determinado momento as pessoas teriam perguntado a Sócrates, Sócrates, você é tão bom, fala tão bem, convence tantas pessoas, é tão bom filósofo, por que a gente não vai lá, não pega os 30 tiranos de Atenas, e você fala para eles todos, até o momento em que todos se convertam em filósofos. E Sócrates teria dito, olha, minha mãe, Fenarete, era uma parteira. E era uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer. Que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende? Ou seja, se você não está grávido da filosofia, do amor à sabedoria, não sou eu que vou poder fazer o teu parto. Por muito que eu seja um excelente parteiro. Porque Sócrates dizia que ele era exatamente isso, um parteiro de almas. Por muito que você seja muito bom parteiro, se essa pessoa não está grávida da filosofia, ou seja, ansiosa pela busca da sabedoria, não há nada que se possa fazer. Eu me recordo que foi uma das coisas mais indicativas que aconteceu comigo, eu era muito jovem ainda, uma coisa simples, mas que me marcou muito. Uma ocasião eu sonhei que eu estava grávida, e a criança queria nascer e eu não queria deixar. Aquilo foi uma sensação tão terrível, eu abraçava a minha barriga, e não queria deixar aquela criança nascer de jeito nenhum. E eu fiquei com aquela sensação, depois fui pensando, o que será que está dentro de mim que quer nascer? E eu estou provocando tanta dor, porque não deixo isso nascer. Eu era muito jovem e nunca me esqueci dessa sensação. Eu comecei a pensar, cada vez que eu tinha dores muito intensas na vida, o que é que estava querendo nascer e não nascer, e o que eu não deixava nascer. E até hoje eu guardo essa impressão de que muitas vezes numa sociedade como a nossa, que prima por casos numerosos de depressão, ansiedade e outras coisas do tipo, cada vez mais, sobretudo em jovens, se isso não será as dores de um parto que a gente não deixa acontecer, sabe? De alguma coisa querendo nascer e a gente não deixa. Algo criado pela mente, provavelmente, né? Porque todos os paliativos sociais que a gente cria para isso não resolvem. São simplesmente rotas de fuga. E a dor se avoluma cada vez mais. Se isso não é algo que esteja dentro de nós querendo nascer e a gente não dá espaço ou não vê essa possibilidade delineada na nossa cultura atual.